O amaranto é um grão antigo que tem sido consumido há milhares de anos em diferentes culturas ao redor do mundo. Nos últimos anos, ele ganhou popularidade entre as pessoas que buscam uma alimentação mais saudável devido aos seus inúmeros benefícios para a saúde. O amaranto é rico em nutrientes, fibras e compostos antioxidantes, o que o torna um alimento altamente nutritivo e versátil. Os benefícios do amaranto para a saúde incluem a sua capacidade de melhorar a saúde cardiovascular, fortalecer os ossos, controlar o açúcar no sangue, prevenir doenças crônicas e muito mais. Confira os 12 excelentes benefícios do amaranto para a nossa saúde. Rico em nutrientes, o amaranto é uma fonte de nutrientes, como proteínas, vitaminas e minerais, sendo especialmente rico em ferro, cálcio e magnésio. Fonte de proteínas, o amaranto é uma excelente fonte de proteínas, fornecendo todos os aminoácidos essenciais necessários para o bom funcionamento do organismo. Ótimo para os ossos, o amaranto é rico em cálcio e magnésio, minerais essenciais para a saúde óssea. O consumo regular de amaranto pode ajudar a prevenir a osteoporose e outras doenças ósseas. Fortalece o sistema imunológico, o amaranto é rico em zinco, um mineral importante para o fortalecimento do sistema imunológico e para a cicatrização de feridas. Previne doenças crônicas, o amaranto é rico em antioxidantes, que ajudam a prevenir o dano celular causado pelos radicais livres, reduzindo o risco de doenças crônicas, como câncer e doenças cardiovasculares. Melhora a saúde do coração, o amaranto é uma fonte de ácidos graxos ômega 3, que ajudam a manter o coração saudável e a prevenir doenças cardiovasculares. Ajuda na perda de peso, o amaranto é rico em fibras e proteínas, o que ajuda a aumentar a saciedade e a reduzir o consumo de calorias, contribuindo para a perda de peso. Melhora a saúde da pele, o amaranto é rico em vitamina E, um antioxidante que ajuda a manter a pele saudável e a prevenir o envelhecimento precoce. Melhora a saúde dos olhos, o amaranto é uma fonte de carotenoides, compostos que ajudam a prevenir doenças oculares, como catarata e degeneração macular. Reduz o risco de anemia, o amaranto é rico em ferro, um mineral essencial para a produção de glóbulos vermelhos no sangue, prevenindo a anemia. Fonte de vitaminas do complexo B, o amaranto é uma fonte de vitaminas do complexo B, que ajudam no metabolismo energético e no funcionamento adequado do sistema nervoso, além de contribuir para a saúde mental. Ajuda na saúde digestiva, além de ser rico em fibras, o amaranto contém compostos como o amido resistente, que ajudam a alimentar as bactérias benéficas do intestino, promovendo a saúde digestiva e a imunidade intestinal. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.